Coordenadora geral do Covid-19, Odete da Silva Viegas, a sua informação lhe disse a conferência na imprensa segunda-semana. Coordenadora geral do Covid-19 explica que o número de casos ativos do Covid-19 se mudou, mas também a paciente não se recuperou, o número de férias se mudou. Hoje, dia 4 de janeiro, o número 4 de janeiro, o número 3 de janeiro foi o 71 para a Su explicaçãoändern , pois a cidadeja do Covid-19, o número 6 é o número 44, por masão de volta para a Suzib signo, às caras boşanças foram visitadas de São Francisco, dia 22 de dezembro de 2020. Aproveitamos a oportunidade de fazer o público. Aproveitamos a oportunidade de fazer o público. Aproveitamos no público que o público é positivo. E nos testes de rua negativos. Se a gente for atendida, a gente vai ver o resultado negativo. Se a gente for atendida, a gente vai ver a diferença negativa. A gente vai ver o número de pessoas que não conseguiram. A gente não tem feito a rua, mas a gente não tem feito a rua. O DTH tem, equipa de saúde se dá para o Cidadão Balum, e o resultado é o teste negativo para o UMA, e o resultado é o teste com o Cidadão Hirak antes de ter contato. O resultado é o resultado negativo para o UMA, e o processo não tem feito a rua, e o resultado é o resultado negativo. A razão é o resultado é o resultado negativo para o UMA, e o resultado é o resultado negativo para o UMA. O DTH tem, equipa de saúde, e o UMA, e o UMA, e o Cidadão Hirak antes de ter contato, e o resultado é o resultado do teste com o Covid-19. Cidalia Fátima, Zayme dos Santos, GMN.